Estou no processo seletivo de banco, já tenho a CPA, só isso é suficiente para ser aprovado no processo seletivo? Tudo bem com você? Aqui é o professor Antônio Walter e essa é uma dúvida de muitos candidatos que estão buscando o seu espaço para brilhar no mercado financeiro. Se ela também é a sua, garanto que esse conteúdo vai ser ótimo nesse momento que você passa. Roda a vinheta, vem comigo que hoje eu vou tirar essa dúvida sua. Tem muita gente que procura aí no nosso site, lá no chat do nosso site com os nossos especialistas, tirar dúvidas sobre a CPA. Ele já foi para o exame, fez a prova, passou na prova e entrou no processo seletivo no banco. Então, obviamente ele começa a elevar as expectativas, está ansioso, ansiosa para descobrir ou saber se vai ser aprovado e se de fato vai conseguir concretizar o sonho de trabalhar no mercado financeiro e pergunta para a gente isso. Só a CPA é suficiente? Mas ninguém lá tinha. Isso é garantia que eu vou ser aprovado? Olha, o RH de uma instituição financeira não vai analisar só a sua certificação. Existe aí uma série de pré-requisitos que ele vai analisar e vai querer descobrir se o candidato tem. O que você precisa ter em mente é que ele vai analisar os conhecimentos básicos e fundamentais para aquela posição que você está pleiteando. Então, o que esse candidato precisa saber? Quais as certificações ele precisa ter? Qual a qualificação? Quais os títulos que ele precisa ter? Aí a gente vai para um outro pré-requisito, que são as habilidades. Ele tem habilidade de vendas, enfim, aí tem uma série de habilidades que podem ser buscadas pelos RHs. Nessa busca ele vai querer analisar se você tem aquelas habilidades. E aí a gente entra no âmbito das atitudes. Se você é proativo, se você busca o autodesenvolvimento, se você tem senso de equipe, enfim, esses são comportamentos e atitudes que eles vão buscar descobrir se você tem no processo seletivo, nas entrevistas, nos testes que eles vão enviar para você. Então, lembre-se que a certificação é um dos itens que um candidato precisa ter. Hoje o mercado financeiro está aumentando a régua de exigência, então você precisa estar mais bem preparado, mais bem preparada para conquistar a tua vaga. Então, o nível da, entre aspas, competição de cargo, que acaba acontecendo naturalmente entre os candidatos que estão aí num processo seletivo, que estão concorrendo a uma vaga, você precisa sim estar muito bem desenvolvido, muito bem preparado e muito bem aderente ao perfil de vaga buscado. Uma sugestão que eu te dou é, busque pesquisar mais informações sobre o cargo que você está pleiteando, converse com pessoas de instituições financeiras que já atuam na área que você está pleiteando o cargo e tenha um objetivo muito bem traçado, muito bem definido para o que você quer trabalhar dentro de uma instituição financeira. Não vai sem rumo, saiba exatamente o que você está buscando. Combinado? Então, essa é uma sugestão, uma dica que eu te dou aí para a sua preparação. Parabéns por você já ter a certificação. Se você ainda não tem, saiba que sem ela, sem chance, meu amigo, minha amiga. É o mínimo que você precisa, tá bom? E aí tem aí vários outros pré-requisitos para se complementar. E olha, se você estiver buscando a sua certificação, eu gravei um vídeo aí contando o que é necessário para uma aprovação mais rápida. Então, se você quiser assistir, em torno desse vídeo aqui tem um link. Se eu diria que você clique, vá lá para essa página, assista esse conteúdo, porque ele vem ajudando aí muitos profissionais a conquistarem rapidamente, tirarem essa etapa da frente com sucesso, com louvor. Fechado? E olha, se você ainda não é inscrito nesse canal, manda o dedo aqui no botãozinho vermelho, inscreva-se e mostra para a gente se esse vídeo fez sentido clicando no gostei. Combinado? Um grande abraço aí do professor Antônio Walter, a gente se vê num próximo conteúdo. Até já!